Isso aqui é grama de trigo que eu acabei de cortar e vou fazer um suco, um extrato com ela para o meu de jejum, meu de jejum diário aqui, essa gramínea recém-cortada, cheia de energia e tal, mas tem um pôr menor, se eu colocar isso aqui no liquidificador, ela embola, ela não bate direito, então para extrair a essência da clorofila do grama, é necessário ter um veículo líquido, por isso eu vou colocar aqui nesse aparelho algumas frutas, uma maçã, eu vou colocar duas maçãs, uma maçã, uma cenoura, duas cenouras, dá para garantir que ficar mais doce, eu vou colocar mais uma maçã, a maçã é extremamente doce, então tá aí, aqui tem o suco de três maçãs e duas cenouras, agora a segunda parte, pego esse suco, coloco no liquidificador, aí sim vai funcionar, coloca a gramínea do trigo para fazer o extrato da clorofila, se não tiver uma base líquida, a folha não funciona, não passa aqui, e na centrífuga ou na juízer, também ela não rola, então vamos lá, ação! Ficou suficiente! Esse tecido aqui é chamado Volta ao Mundo, eu fiz um coador com ele e forro a jarra, coloco o suco na jarra, para depois da jarra estar forrada, aí sim eu vou colocar o suco do trigo pronto aqui para peneirar ele com esse tecido, pode ser feito também com algodão, peneirar, coar esse creme de duas maçãs, três maçãs, duas cenouras e as graminhas do trigo, simples, 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 fácil de fazer, nutritivo e saudável, aqui ó, a parte agora aqui que eu tenho que botar a mão na massa aqui, aí... Pronto! Resultado da brincadeira! Aqui o que restou! E outras palavras, aqui dentro tem três maçãs, duas cenouras e um punhado de grama de trigo! Esse é o dois rejumos! Ah, uau! Energia vital Prana Pela boca Essa forma de despertar o organismo de manhã Desejinho ideal Clorofila de trigo